Olá, muito bom dia a você que está nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, você que está de olho nas informações de clima e tempo. Situação bastante crítica de excesso de chuva, pessoal ali de Minas, pessoal de Goiás, Rio de Janeiro, pessoal ali do Mato Piba, principalmente no Tocantins, a gente tem recebido muitas imagens fortes de áreas alagadas, de situação bastante complicada para o produtor. Essa condição de chuva arada deve persistir ainda por mais alguns dias e é isso que a gente vai trazer para vocês. Agora, para o pessoal do sul do Brasil, principalmente ali em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a notícia não é boa de jeito nenhum. O problema é que, além dessa estiagem que já dura aí vários dias, a gente tem uma condição para uma onda de calor, isso mesmo, uma onda de calor chegando ao sul do Brasil nos próximos dias. A gente vai convocar o Francisco de Assis Diniz, meteorologista lá do IMET, para explicar para a gente o que está acontecendo, de que forma isso vai acontecer e o que a gente pode esperar em termos de temperatura e chuva ao longo aí do Brasil inteiro. Seja bem-vindo, viu, Assis? Obrigado por nos ajudar a entender essa questão climática que vem influenciando e muito na produção agrícola da safra desse ano. E eu já começo te perguntando desse calorão no sul, Assis, a partir de quando dá para esperar e o que pode trazer em termos de temperaturas aí esse calorão? É, bom dia, Alex, bom dia aos ouvintes da notícia agrícola. Situação aí de várias situações meteorológicas e, vamos dizer assim, em quase quilomáticos completamente, a diferença, diferentes aí em grande parte do Brasil, né? Umas localidades com muito excesso de chuva, Alex, e outras localidades sem chuva, com muito calor, como deve acontecer no decorrer da semana, a partir de amanhã, já dando o sinal aí dessa onda de calor no Rio Grande do Sul, depois vai avançar, pegar também a parte oeste da região do sul do Brasil como um todo, né? E a gente chama atenção aí sobre a quantidade de chuva que vem caindo ali entre grande parte de Minas Gerais, aqui para o lado do Goiás, também no Maranhão, né? Caindo muita chuva, Tocantins, algumas áreas ali também do sul do Piauí. A gente vê aí os acumulados de chuva dos últimos dias, a gente vai ver que já choveu acima da climatologia, viu, Alex? É, né, Alex? Vamos ver, então, os mapas que você preparou aí para a gente, vamos ver aquele acumulado dos últimos dias, vamos começar por ele, pode ser? Ah, não está vendo ainda, não, né? Eu estava jogando aqui, mas deixa eu disponibilizar, realmente, só um minutinho. Vamos ver aqui? Então, aqui o acumulado de chuva dos últimos cinco dias, nós podemos ver aqui, ó, só nessa região central e sudeste de Minas e na zona da Mata Mineira aqui, ó, ultrapassou a escala aqui, né? Mas dos últimos cinco dias até ontem, aqui as chuvas são de 300, 400 milímetros, né? É muita chuva, hein, Assis? Para ter uma ideia, né, Alex? A média histórica de prestação aqui do meio de janeiro é algo de 270, 280 milímetros. Já choveu em quatro dias acima da climatologia. Isso aqui, sem contar a chuva de ontem para hoje, né? Se a gente for somar com a chuva de ontem para hoje, que aparece nesse mapa aqui, ó, a gente tem aqui novamente chuvas acumuladas de, por exemplo, do Rio de Janeiro, 115, né? Aqui na região da Grande Belo Horizonte e Biretê, 114 milímetros, todas as regiões aqui choveu algo de 50 a 100 milímetros, indo ali descendo para o sudeste de Minas e Rio de Janeiro, né? Choveu mais de 50 a 100 milímetros aqui nas últimas 24 horas. Ou seja, já tinha chovido de 300 a 400, aí aqui já chega mais ou menos aí de 400 a 500 milímetros, né? Por aí assim. Isso em cinco dias, né? Exatamente, quase o dobro da climatologia em menos de uma semana, Alex. Em cinco dias, esse acúmulo de chuva aí, desse tamanho. Agora, ô Assis, essa condição persiste? Essa condição persiste, porque se a gente for ver aqui, por exemplo, nesse mapa aqui de precipitação, aqui é para 72 horas, aqui é para quarta-feira, Alex. A gente vê que na quarta-feira a chuva está concentrada, mais uma hora de intensidade, pegando já atualmente todo o Mato Piba, desce por aqui pelo Goiás, por Minas Gerais, centro-sul de Minas, indo para São Paulo e Rio de Janeiro, e uma parte aqui também intensa no Mato Grosso, com o Pará. Isso aqui ainda para quarta-feira, né? Então a gente vê que ainda persiste essas condições ainda, de hoje até quarta-feira, essas condições de chuva, né? Aqui a situação atual, a gente vê que a convergência da umidade, ou seja, aquela zona de convergência da América do Sul, ela está bem ativa, pegando desde o Mato Piba, parte aqui do Pará, desce pelo parte do Pará, algumas áreas do Mato Grosso, desce pelo Tocantins, Goiás, pega Minas Gerais e vem para cima do Rio de Janeiro. Tem outro sistema aqui também formado, né? Que é o vórtice crônico nos altos níveis aqui, que causa também contribuição de chuvas ali no interior do Nordeste, né? Esse vórtice crônico, ele está centrado fora do Nordeste, centrado no oceano, né? O que vai acontecer? No decorrer da semana, esse vórtice vai se delocar para o continente, e aí vai cessar essa chuva aqui para Bahia, Minas e Goiás e Tocantins, dando uma cessada nessa chuva nessas regiões. O vórtice vai empurrar um pouco, então, essa... O vórtice vai se deslocar aqui e vai empurrar essa chuva para a sul, né? Se a gente ver aqui, isso deve acontecer já na... Isso aqui já é na sexta-feira, né? Então, na sexta-feira a gente já vê aqui, ó. Ah, então essa chuvarada vai dar uma trégua, então, Assis? Essa chuvarada vai dar uma trégua aí de quinta para sexta-feira. De quinta para sexta-feira. Vai dar uma trégua aí entre Minas e Goiás, entre Minas, parte do Goiás, Bahia, parte do Tocantins, vai dar uma trégua de quinta para sexta-feira, e vai dar uma trégua nas chuvas aí de pelo menos uma semana pela frente, né? Também no Espírito Santo, né? Esse vórtice vai descer e vai ficar mais no continente aqui, com a Bahia e parte de Minas, dando essa trégua nas chuvas aí, acontecendo aquele famoso verão, o que acontece no período chuvoso aqui. Tá. Então, está confirmada aquela expectativa que a gente trouxe na sexta-feira, Assis? É, de dar uma parada na chuva, né? A gente vê aqui, ó, o acumulado de chuva da semana ainda pega chuva aqui até quarta-feira, né? Então, pega bastante chuva ainda aqui. Todo Mato Piba, vindo para Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, parte de São Paulo, Rio de Janeiro. Depois, na outra semana, depois, no decorrer do final, quase no final da semana em diante, ó, então já aparece aqui um buraco aparecendo, né? Sem chuva aqui entre Minas e Goiás, com parte ali do... da Bahia, né? Ficando sem chuva, né? Aqui já voltando a chover, mas deve ser já voltando a chover aqui entre Minas e o sudeste de Minas e Rio de Janeiro, mas depois aí do... desse evento da esteagem, Alex. As teagens devem acontecer aqui, mais ou menos, no período de... Vamos ver aqui, no período do dia da quinta-feira, sexta-feira, né? Sexta-feira em diante, que é mais ou menos o dia... pelo dia 14, isso deve ir pelo menos até o dia 22, por aí assim, né? Deve ir pelo menos até o dia 22. E aí, por isso que nesse mapa aqui, quando a gente chama aqui o acumulado de chuva da outra semana, ele já aparece chuva aqui, já até chegando no dia 25, né? Já pegando a chuva aqui do... uma chuva aqui no sudeste, também no leste da região sul do Brasil, né? Aumentando a chuva aqui no leste da região sul do Brasil, já depois deve ser da onda de calor que vai acontecer. Então, se a gente chamar esse outro mapa aqui, da onda de calor, isso aqui é na... isso aqui é dia 15, né? Que é na... na sexta-feira, no sábado. Peraí, dia 15 é... dia 11... dia 15 é na sexta, né? Vou voltar aqui pra... vou chamar aqui pra sexta-feira, Alex. Sexta-feira a gente tem aqui temperatura no sul e no sudoeste do Rio Grande do Sul, algo de 42 a 44 graus, devem chegar as temperaturas aqui no sul-sudoeste do Rio Grande do Sul. Depois, no sábado, esse avanço da onda de calor, pegando aqui o oeste do Paraná, também pegando o oeste de Santa Catarina, né? Aí as temperaturas chegando, algo aí de 36, 37 graus no Paraná e Santa Catarina, Alex. Tá me ouvindo? Alô? Alô, Alex? Eu te ouço, você me ouve? Tô ouvindo, Alex. Ah, então tá. De quantos graus você falou? De 42 a... 42, 44 graus aqui, chegando no sul-sudoeste do Rio Grande do Sul, né? Então, vamos só colocar os pingos nos is. A partir de quando essa onda de calor chega efetivamente? Então, assim... Não, a onda de calor já começa a partir de amanhã no Rio Grande do Sul, chegando no Rio Grande do Sul, né? A temperatura vai aumentando aos poucos, né? Podemos ver aqui, deixa eu ver aqui amanhã. Amanhã, as temperaturas já estão chegando algo aí de 36 graus, 37 graus lá na parte oeste e sul do Rio Grande do Sul, Alex. E daí, conforme vai passando os dias... Cada dia vai aumentando, né? 37 graus chegando aqui, né? Se a gente for aqui mais pra frente, 42, vamos ver pra quarta-feira, quarta-feira ela já chega a algo de 40 graus, né? Já chega a 40 graus, 41 lá na parte oeste do Rio Grande do Sul. Na parte oeste do Rio Grande do Sul. Verdade, verdade. Entendeu? Então, ela vai aumentando aí. Já a partir de amanhã, ela já vem aí intensificando, avançando ali a oeste de Santa Catarina, oeste do Rio Grande do Sul. E tem temperaturas elevadas. Mas esse calorão acima dos 40 graus fica concentrado no Rio Grande do Sul ou ele pode expandir também aí pra Santa Catarina e Paraná? É, ali, tangenciando o Paraná com o Paraguai, não tá descartável dela chegar em torno dos 40 graus, não, viu? É, né? É, não tá descartável de chegar a esses valores, não. No Paraguai, então, também essa onda chega forte, assim? Vai chegar forte também no Paraguai. Além da Argentina e no Paraguai, essas temperaturas vão chegar a uns 46 graus. Nossa, mãe! Onda de calor pegando, então, Argentina, Sul do Brasil... Paraguai, Uruguai e o Brasil. E o Brasil. É. Rapaz do céu! E tem vida longa aí essa condição, vocês? Tem vida longa aí, vai demorar bem uma semana. Olha aí, olha aí, pessoal. A gente tá vendo aí, ó, toda grande parte da Argentina com Paraguai e Uruguai, ó. Se começar a partir de hoje, vamos colocar hoje à tarde aqui, ó, ela já tá aparecendo aqui na Argentina, né? Nossa! Já aparece aqui na Argentina temperaturas aqui de 38 graus, quase 40 graus, ó. E amanhã, amanhã ela já invade pegando ali a Argentina, já chegando aqui pro Paraguai, Uruguai, ó. Então, já, amanhã já tem temperaturas de 40 graus em várias localidades da Argentina, passando de 40. Na quarta-feira, na quarta-feira, sexta e quarta-feira à tarde, ó, aí já chega aqui, já avança bem pegando a oeste da região sul do Brasil, oeste ali do Paraguai, do Paraná, já intensificando o oeste do Rio Grande do Sul e o sul do Rio Grande do Sul. Já tem chegado, intensifica mais ainda. E daí, até chegar naquele ponto que a gente viu do sul, do Rio Grande do Sul, ficar ali naquelas condições dos 44 graus, 42 a 44 graus. Até chegar, até chegar a esse ponto aqui, Alex, na sexta-feira, de 42 a 44 graus. Ah, sim. Vê que ela dá uma amenizada aqui, ela dá uma amenizada no Paraná, ela dá uma amenizada no Paraná, lá para sexta-feira ou sábado, por que que ela vai amenizar? Porque tem algo trazendo aqui, uma chuva aqui, uma umidade, de leste, trazendo alguma condição de chuva. Vamos mudar aqui para precipitação, por isso que dá uma diminuída da temperatura lá no oeste do Paraná. Vamos mudar aqui o que é que está acontecendo aqui. Aliás, vamos ver nesse aqui que é melhor. Aqui na... 120... 120, sábado... Aqui, ó. No sábado... É aquela umidade do vórtice, não é? Que está descendo ali? É, aquela descida da chuva de norte, entendeu? Aí, ela chega uma chuva no Paraná, lá no norte, no leste do Paraná, ó. Aí dá uma amenizada. É verdade. Nas temperaturas. Mas fica ali, né? Restrito no Paraná e o leste de Santa Catarina ali, né? É, exatamente. Porque vai dar uma... Deve ser... Acontecer uns temporais localizados, aqueles temporais doidos localizados, que devem acontecer, com vendavais, até também queda de granizo, e aqueles temporais rápidos, né? de maneira rápida, aí amenizam um pouco as temperaturas, não chegando aí, temperaturas tão elevadas, de 38 a 40 graus. Ah, Cis! É o fim do mundo, Cis! O que está acontecendo, meu cara? Então, ação complicada, né, Alex? Porque aí, por isso, essas partes aí para a agricultura, são situações sempre adversas para o lado agrícola, né? Muito complicado. Nossa equipe está preparando aqui um material para mostrar direitinho como é que a chuva está trazendo, o que a chuva está trazendo de consequência. A gente vê pulverizador atolado no meio da lavoura, não tem condição de andar. A gente vê, por exemplo, nessa área que você mostrou aí, do... do... da Zona da Mata Mineira, cafezais inteiros de montanha que desceram montanha abaixo por causa do excesso de chuva, Cis. Uma coisa muito louca, uma coisa que a gente fazia muito... Ação complicada, né? Está prejudicando até os cafezais, né? Lá nessa zona da Mata de Minas, lá, a gente tem imagem de... a chuva empurrou o cafezal morro abaixo, não tem mais nada. Ah, é? É. Depois me manda essa imagem aí, Alex. Outra situação, Alex. Outra situação, não sei como é que está a situação ali do... do Maranhão do Sul do Piauí, né? Se já vai ter aí o período de plantio, de colheita para esse mês ou não. Já começando daqui a pouco. Porque aí a chuva está continuando lá. A gente vai ver o seguinte, uma coisa interessante aqui, ó. Nesse mapa aqui, cadê? Nesse mapa aqui, ó. Você vê que a chuva vai dar uma diminuída aqui no... na Goiás, Tocantins, Bahia e Minas Gerais. Mas ela não diminui aqui entre o Maranhão e o Piauí, não. Continua lá. Ela persiste, ela continua. Essa aqui é a situação complicada, né? Porque se nesse período aqui, já na segunda quinzena de janeiro, aqui o pessoal for começar a colher, pode dar problema lá para eles colherem lá com o excesso de chuva, né? E não é só o problema do excesso de chuva, não, Assis. É a falta de condição de fazer os tratos culturais, né? De você proteger a planta de uma doença, de uma praga. A planta necessita de uns períodos de sol e não está acontecendo, né? Não está acontecendo, não está acontecendo. É chuva direto. É uma consequência muito grande aí para a produção, principalmente. E aqui no Mato Grosso ainda persiste chuvas aqui, ó, na região de Sinop, de Lucre do Rio Verde, de Sorriso, né? Talvez, aqui não dá para ver direito, não. A gente vai ter que acompanhar se ela vai dar uma diminuída, uma pausa aqui, pegando a região de Lucre do Rio Verde e ali de Sorriso, sabe? Provavelmente pode dar uma diminuída boa na chuva, né? Assis, e me diz uma coisa, o veranico lá, da parte norte, lá, está se confirmando pelo que você está mostrando aí para a gente. Mas existia na sexta-feira aquela possibilidade de voltar as chuvas para o Rio Sul do Brasil. Estou vendo que o Rio Grande do Sul ainda não está muito seguro essa informação, não? É, a volta das chuvas na região sul, para a gente ver assim a médio prazo, está complicado. Está difícil porque devido a essa situação dessa onda de calor, né? Deu uma mascarada no... Está mascarando ali e a gente não pode ver aí pelo lado da precipitação em si, né? Então, o que pode acontecer, muito provavelmente que deve acontecer, são esses temporais localizados, como eu falei, ele é doido, devido às altas temperaturas. E a chuva se concentra mais na parte leste da região sul. É, né? No vermelhinho ali, né? Deve ter uma boa concentração na parte leste da região sul, como também está acontecendo agora. Agora, se a gente voltar aqui, nas últimas... as últimas... as últimas horas aqui, aqui não aparece, né? Mas a gente tem chuvas boas aqui no leste, no leste do Paraná e de Santa Catarina, que aconteceu, viu, Alex? Mas fica mais no leste, né, Assis? É, aqui teve chuvas boas aqui, variando de 20, 30, 50, até 100, passando de 100 milímetros, né? Por exemplo, aqui, Bom Jardim da Serra, acumulou 167 milímetros nas últimas 24 horas, entendeu? Aquela chuva contínua, que não para, aquela chuva fraca, contínua, chove 5, 10 milímetros por dia, por hora, areal, 5, 10 milímetros por hora, no final de 24 horas, a gente vai ter aí algo de 80, 100 milímetros. Essa chuva vai contuar ainda aqui na parte leste até amanhã de maneira significativa. Bom, então, o que dá para a gente dizer, Assis? Tem uma chuva voltando, mas antes vem uma onda de calor e tem que esperar essa onda de calor acontecer para a gente entender como é que essa chuva vai se distribuir pelo sul, então. É, exato. por enquanto o que a gente está vendo aí, Alex, que as chuvas vão acontecer mais, ainda acontecendo chuvas, mas no Paraná, Parque Leste de Santa Catarina. Por enquanto, o Rio Grande do Sul, a gente ainda não pode dizer o que pode acontecer, não, porque o Rio Grande do Sul está muito indefinido sobre a questão da chuva. O Paraná vai meio que se beneficiar... É, o Paraná que vai acontecer algumas chuvas aí recuperando alguma coisa, né? Essa chuva de norte aí que você citou, né? Que desce. Essa chuva de norte ela vai descer, vai pegar o Paraná. Porém, a gente chama atenção ali, né? Que realmente deve acontecer temporais, né? Essas chuvas, eles temporais rápido. Tá bom. Meu caro, que situação, hein? Que situação. Mas vamos ficar de olho nas previsões, vamos ficar de olho no clima. Infelizmente, por causa do tempo do nosso horário aqui, eu não vou conseguir fazer a pergunta dos internautas. o pessoal tá participando, o pessoal bastante preocupado aqui com a situação, mas por falta de tempo, completa falta de tempo, até pelas informações que são muito densas, muito importantes aí nessa conversa com a CIS. Hoje a gente acabou não tendo tempo aí pra responder as perguntas. É, o pessoal de Minas, né, Alex? Então, deve estar preocupado, mas a chuva só vai cessar pra ir lá a partir de quinta e sexta-feira, né? A parte norte de Minas, a parte norte de Minas já cessa na quinta-feira, né? Já não tem chuva na quinta-feira. E o Espírito Santo também já não deve ter chuva na quinta-feira. A parte centro-sul de Minas a partir da sexta. Tá bom. O CIS, e quem quiser mais informações, mais detalhes, aonde encontra? É, quem tiver mais informações, você pode descer os aplicativos do app pra o celular, né? Nas duas lojas tem, né? E aí você vai ver a previsão tem pra sua localidade, você, quando abrir o aplicativo pra usar o tempo do IMET. E também você pode telefonar na previsão no telefone 61-210-24700 e pode também, e pode também entrar no portal do IMET, né? No www, não, perdão, portal do IMET, que é portal in.imet.gov.br que pedindo portal.imet.gov.br Porta a você, Alex. Boa, CIS. Meu caro, vamos ficar monitorando se tiver algum alarme, alguma, algum alerta, aliás, alguma informação a mais, por favor, avisa a gente aqui e a gente vai tentando trazer aí pro nosso público o que anda acontecendo com o clima e tempo. Sobre essa onda de calor, Alex, já tem lá na página do IMET uma alerta sobre a onda de calor começando amanhã em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Tá bom. Então, o pessoal vai se informar, então, vai entender o que vem por aí. E eu te agradeço, CIS, mais uma vez. Grande abraço, meu amigo. Um abraço de bom, Alex. Um bom dia. Bom dia pra você. Tá aí, Francisco de Assis, Diniz, meteorologista do IMET. Não são notícias boas, principalmente pro pessoal lá do sul do Brasil. Não só do Rio Grande do Sul, não. Argentina, Paraguai, Uruguai, tudo na rota dessa onda de calor que tá chegando já a partir de amanhã e se intensificando à medida que o final de semana vai se aproximando. Então, temperaturas aí de mais de 40 graus estão sendo previstas no Rio Grande do Sul, podendo chegar até aos 44 graus, isso mesmo, diante dessa onda de calor. E lá na Argentina, o Assis falou que tem previsão, tem expectativa de temperaturas chegando aí próximas de 46 graus. Imagine só, situação bastante preocupante, portanto. A gente vai ficar acompanhando e monitorando essas condições e, óbvio, você com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba NotAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch no Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas Notícias Maurí Telé